Uh! Yeah! Yeah! Qual é? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Olha aí! Vamo na! Sou rosto! Ano, munal! Sou cararara! Quero tudo ver, sacou? Tranquilidade, come! Eu tô falando de uma muda, do meu louco do... E é uma festa, presidente me festa, casa branca pra não tocar, bateria de ferro, ai! Essa capital jamais será! Ha 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 É pra cantar Agora Deixa o pole combinar Deixa comigo